Sem se mexer, macho. Cara, não tá cabendo nem a cabeça mesmo. Vai, joga. Não pode ser você sentado, não? Ah, aí vai ficar muito fácil pra você. Então vai, então vai. Eita, puxa, que baguinho tá louco, parceiro, vai. Ah! Você é muito bom. Primeira pergunta, qual parte do... Ah, essa aqui não. Não, vai, vai, dá uma... Qual a parte do seu corpo você ainda quer tatuar? Essa foi a... Como foi a primeira? Eita, eu quero montar um shapezinho. Vou fechar as costas de tatuagem. Sim. Fechou, próxima. Você tinha que ter me dado mais uma chance, parceiro. Primeiro que eu joguei. Ah, mas joga de novo. Então vai, sem se mexer, você tá se mexendo. Não, cara. Calma. É um crime líquido de vez em quando. Ah, não, mano. Isso, é muito bom mesmo. É... Ontem um defeito seu que a Lana não suporta. Um defeito meu que ela não suporta? Ixi, velho. Deixa eu ver um defeito que a Lana não suporta. Passa. Você ronca? Ah, não sei. Eu tô dormindo. Foi mal. Não, não, não. Você deitou agora. Calma que tem mais programa. Eu vou fazer uma dessas que você tem. Não, não. Foi patada. Eu tá doido. Você é meu parceiro, João. Então fala aí. Deixa eu ver um defeito meu que a Lana não odeia. Ah, que eu não sei guardar segredo. Ah, essa é boa. Aí ela fica escondendo as coisas de mim e depois eu fico chateado. Eu levo pro coração. Então joga próximo. Vai. Mano, alguma coisa tá de errado aí porque eu sou... Ah, não. Isso é muito bom, velho. É... Cara... Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, vai. Tá muito longe aqui. Ó, então tá. Você errou, agora você vai ter que responder. Vai. Prefere fazer um lovezinho na hora que acorda ou na hora de deitar? Qualquer hora é hora, bebê. Aí sim, moleque. É bom nascer as respostas rápido, hein, meu amigo? Isso é tudo. Entra mais uma. É nóis, Mumu. Tomara que a família da Lana esteja vendo, né, parceiro? Porque eu tenho filha também. Já pensou cá. O marido da minha filha fala, Wagner, salve. Eu vou falar, filha da mãe. Filha da mãe. Danado. Danado. Tem que falar cada vez por mês pro pai não chorar, né, filho? É nóis. Ah, não, mano. Cara, eu quase tentei te ajudar, mas enfim, isso é muito bom. Qual o gasto mais louco que você já fez com o seu cartão de crédito? Cura, mano. É foda falar assim, pá. Então, mano, eu tenho muito medo. Eu sou aquele cara que se eu tiver... Eu não uso o meu cartão de crédito assim, pá. Quando eu tô devendo alguém assim aí na voz, tipo, na palavra. Eu falo, ó, vou te mandar tanto por mês e assim. Tipo, no cartão de crédito. É. Mas isso é ruim, sabia? O pessoal, tipo, tá trocando ideia com o pessoal, pá, que eu não entendo muito assim. Falou que isso aí é ruim, né? Porque um dia se precisar e não tem coisa lá pra usar o cartão de crédito. É, mas é um jeito bom de se controlar, né? Pra quem não tem muito controle. É, porque senão eu gasto mais do que deve. Eu já gosto de ver o bagulho abaixando, que é o trabalho mais. Eu não tenho nenhuma coisa assim, extravagante. Eu já falo, meu Deus do céu, tem que trabalhar. Não precisa ser uma coisa cara, mas uma coisa que, às vezes, foi excêntrica, assim, extravagante demais. Uma coisa doida que você comprou um dia, qualquer dia. Mas, tipo, sei se a carta de crédito você não... Não, pode ser. Pode ser no seu dinheiro mesmo. Uma coisa que você comprou, sim. Ah, o meu cordão que eu comprei novo agora, a minha corrente que eu quero usar a minha filha. Aí sim. Próximo, então. Joga. Na verdade, né? Não, você tá assim, pá. Cara, eu juro que eu vou tentar te ajudar. Fica assim, ó. Tá bom, mano. Ah, não, pá. Amigo, você é muito... Rapaz, é pergunta, hein, fi. Quem é o amigo famoso com quem você mais fala no WhatsApp? Meu amigo famoso que eu mais falo no WhatsApp, mano. O Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro? É mesmo? Zé. Que maneiro, cara. Inclusive, amanhã, gente, amanhã tem estreia de clipe do Zé Vaqueiro aqui no TVZ, hein? Sim. Ó, joga de novo. Última tentativa. Acerta uma, meu amigo. Eu quero acertar. Você acha que eu quero errar, hein, macho? Ah, não, você mexeu. Roubou, roubou. Volta, volta. Então tá, vai. Opa, você quer que eu tentei acertar, o mago me pingou, já. Eu tentei colocar... Vai, vai, vai. Agora vai. Ah, não. Mano, você é muito ruim, velho. Esquece, esquece, esquece.